Você já ouviu falar sobre esse leite condensado vegano aqui, Le Coco? Ele já existe há algum tempo no mercado e agora foi reformulado. E você pode encontrar, assim como outros produtos, lá na loja Vista-se, tá? A loja oficial aqui do canal e também no portal Vista-se. O link tá aqui na descrição. Esse leite de coco aqui, como eu disse, ele já existia, mas agora foi reformulado. Então a textura tá um pouco diferente. Olha só, textura como tem que ser, né? De leite condensado mesmo. E o sabor também perfeito aí pra você fazer um brigadeiro ou algo do tipo... Brigadeiro, coberturas, tudo que você quiser fazer com leite condensado, você tem alternativa aqui, ó. Com leite condensado vegano Le Coco, tá bom? Link na descrição. Se alguém me perguntar hoje quantas vezes já disseram pra mim, Ah, você não pode deixar de comer carne, que comer carne é coisa de homem, homem tem que comer carne. Se alguém me perguntar quantas vezes já me disseram isso, eu não sei responder, porque foram muitas. Direto acontece isso. Eu não sei exatamente por que tem essa crença de que homem que é homem tem que comer carne, porque se você não comer carne, você vai deixar de ter masculinidade ou coisa do tipo. Aliás, masculinidade é uma das coisas mais frágeis que existe, né? Impressionante. Tem gente que, meu, qualquer coisa, não, não, não posso deixar de comer carne, senão não vou ser homem. Pra mim isso nunca foi nenhuma possibilidade pensar numa coisa dessas, mas infelizmente muita gente pensa. Tanto que uma universidade dos Estados Unidos, mais precisamente a Universidade de Miami, também quis saber se a alimentação, né? Se uma dieta sem carne influencia na questão dos níveis de testosterona, que é o hormônio sexual masculino, no corpo do homem. O estudo que tira essa dúvida de forma científica, finalmente, foi publicado recentemente no Jornal Mundial de Urologia, que é um periódico referência pra quem trabalha com a saúde masculina. Os pesquisadores da Universidade de Miami mediram os níveis de testosterona em 191 homens, aí. Eles foram divididos conforme a sua dieta, né? Aqueles que comiam apenas vegetais e de forma saudável, veja que tem uma diferença, já vou explicar. Aqueles que consumiam só vegetais, né? Produtos vegetais no geral, incluindo junk food, é o vegano clássico aí. E aqueles que tinham uma dieta onívora, ou seja, que tinha de tudo. Vegetais, churrasco, carne, é a dieta comum aí da maioria das pessoas. Veja que dentro do grupo dos veganos, eles dividiram entre veganos apenas, aqueles que consomem cachorro-quente vegano, bife vegano, sei lá, tudo que é ultraprocessado vegano, o que vier, o cara come. E tem também o grupo dos veganos considerados mais saudáveis, né? Que é aquele grupo de veganos que se dedicam mais a uma alimentação integral e 100% vegetal sem ultraprocessados. Então é aquela pessoa que come mais saladas, grãos, leguminosas, mas tudo na sua forma original. E não produtos como nuggets veganos, por exemplo. Os pesquisadores lá da Universidade de Miami queriam saber se essas diferenças na alimentação impactam na produção de testosterona nos homens. Então agora vamos aos resultados, né? Entre os veganos junk food, vamos chamar assim, veganos comuns, veganos que comem de tudo. Salsicha vegana, ultraprocessado vegano também, vegetais cruz e integrais e tal, mas que comem de tudo. Os veganos comuns, normais, vamos dizer assim, versus os comedores de carne normais, vamos dizer assim, vai, o cara come churrasco, arroz, feijão e tal. Entre esses dois grupos, os pesquisadores encontraram zero diferença na produção de testosterona. Os dois grupos tinham a quantidade normal de testosterona. Então entre esses dois grupos, né? De um lado, o cara que come churrasco, come de tudo, sei lá, McDonald's, tudo que vier, o cara come carne e tal. E no grupo também, no qual eu me encaixo aqui, que é o vegano também, que come de tudo, desde que seja vegano. Entre esses dois aqui, não tem nenhuma diferença na produção de testosterona. Então nenhum é mais homem que o outro nessa questão do hormônio. Mas será que uma alimentação vegana mais saudável, né? Com grãos, com comida integral, na maior parte das vezes, será que influencia? Será que diminui a produção de testosterona, né? Como as pessoas costumam imaginar, aquele vegano fazendo suco verde de manhã, fazendo bolachinhas integrais. Será que esse cara tem menos testosterona do que o cara que faz churrasco? Bom, o estudo mostrou que não existe diferença também. Ou seja, não tem diferença nenhuma se você é um vegano junk food, um vegano saudável ou então um churrasqueiro. Na questão da testosterona especificamente, esse estudo da Universidade de Miami não encontrou diferença nenhuma. Já um estudo um pouco mais antigo, publicado no The British Journal of Cancer, ou seja, o Jornal Britânico de Câncer, né? É o principal periódico especializado em câncer. Um estudo realizado com 696 homens, um pouco mais antigo, já mostrou que uma alimentação vegana, sem nada de origem animal, aumenta em 13% os níveis de testosterona. Então, desses 696 homens, 233 eram veganos e na média eles tinham 13% a mais de testosterona do que os outros homens nesse estudo britânico. Tá? Lembrando que lá na Universidade de Miami eles não encontraram nenhuma diferença, mas na Inglaterra eles encontraram. E pra surpresa de muita gente, não eram os homens que comem carne que tinham níveis maiores, níveis mais altos de testosterona. Curiosamente, níveis mais altos de testosterona costumam estar ligados com níveis mais altos também de uma substância chamada IGFI, que está ligada a alguns tipos de câncer, ou seja, ter muita testosterona não é vantagem. Mas nesse estudo britânico, eles concluíram que os veganos, apesar de terem aí 13% a mais de testosterona do que os homens que não eram veganos, eles tinham 9% menos dessa substância aí que é relacionada a alguns tipos de câncer. Então eles tinham mais testosterona, mais hormônio sexual masculino, sem o ônus de ter maior risco de câncer. Então seja pelo estudo mais recente, norte-americano, ou pelo estudo britânico, você ter uma alimentação sem nada de origem animal, definitivamente não vai te fazer menos homem com ter menos testosterona. Eu acho que isso já era óbvio, mas eu sei que tem muita gente que ainda tinha essa dúvida aí, espero que tenha sido sanada de uma vez por todas. E estudos mostram também que você não precisa ser o macho topzera pra ser homem, tá bom? Um grande abraço, se você gostou do vídeo, por favor, curta aí, inscreva-se no canal. Um grande abraço, tchau!